Fala corretor de imóveis, Franklin Deluzzi falando aqui pra você e eu vou gravar esse vídeo aqui pra te mostrar exatamente como você criar uma fanpage do zero criar uma capa relativamente interessante pra tua fanpage tudo isso utilizando ferramentas muito simples ferramentas que você tenha instalado no seu computador que você não precisa instalar nada, baixar nada você poderia estar usando photoshop, photoscape, mas você não vai precisar de nada a primeira ferramenta que eu vou te mostrar essa ferramenta aqui que é um site, ele é totalmente online, gratuito você tem uma versão paga também, mas você tem 90% gratuito e site é o chamado Canva eu vou disponibilizar esse link aqui na descrição pra que vocês acessem e ele é super interessante, ele tem alguns modelos prontos de capa então uma coisa que a gente vai falar também é de tamanhos do layout da capa tamanho da foto que você vai colocar porém você nem precisa inicialmente se preocupar com isso porque ele já tem todas as medidas, você só entrar lá e fazer então vamos pra o que interessa, eu vou clicar aqui pra mostrar a vocês como é que funciona esse aqui é o site, tá? eu vou acessar aqui com minha conta do gmail, você pode vir aqui fazer seu cadastro vou até acessar com o gmail ou facebook vou clicar aqui, rapidamente como funciona esse programa na verdade esse site, ferramenta fantástica mesmo observa que logo quando você entra aqui, você já tem alguns modelos prontos aqui de, por exemplo, poster no facebook, blog, a4 e aqui você tem o que exatamente a gente está precisando que é a capa do facebook você observa que ele já mostra a metragem aqui embaixo eu vou clicar automaticamente ele já abre a minha tela de edição observa que ele é bem dinâmico e aqui você já tem alguns modelos prontos tá vendo? observa que todos os que são free aparecem aqui essa observa que já é pago mas a maioria é free e se você tem alguns pagos aqui também mas se você, por exemplo pega esse aqui você pode alterar se você quiser um modelo se você não quiser ter muito trabalho você pode vir aqui e comprar esse mas você pode ir montando o seu você clica aqui ele aplica e você pode começar a trocar imagem mudar fonte você tem aqui algumas opções de adicionar tipo de foto você pode adicionar as fotos tudo que tem free é gratuito você pode adicionar outro modelo no caso de foto você joga aqui ele vai aplicar você pode alterar isso aqui mas isso aqui você vai entrar e vai realmente mexer para que você descubra tudo que tem aqui dentro é muito simples só que tem muita coisa aqui tem setas que você pode estar utilizando deixa eu ver uma opção legal que eu gosto é essa aqui ícoles tem muita coisa que você pode editar aqui e colocar e ir com sua criatividade inserindo esse aqui também é muito interessante pode adicionar então vamos lá vamos perder tempo vou fechar aqui e você pode esse aqui foi o que eu criei mas você pode entrar e já ir mexendo no seu se você sentir dificuldade faz um comentário aqui embaixo que eu posso fazer uma aula só disso explicando como é que você mexe nessa ferramenta mas vamos para o que interessa que é a criação da fanpage vamos voltar aqui eu vou levar em consideração que você já tem no facebook se você não tem clica lá no facebook faz sua conta assim que você cadastra seu facebook você pode clicar aqui nessa setinha onde você clica também para sair e você vai vir na opção criar página logo após clicar em criar página ele vai te mostrar algumas opções de negócios que ele tem negócios locais empresa organização marca eu já testei já olhei isso aqui tudo até abri aqui para você dar uma olhadinha mas você pode ir olhando abrindo é interessante que você mexa mesmo você só vai aprender assim e a opção que a gente tinha nenhuma dessas tinha corretor de imóveis pode ser que tenha atualizado enfim mas a única opção que me deu a opção de eu colocar o meu nome e corretor de imóveis foi essa aqui você não quer colocar o nome corretor de imóveis você quer colocar tipo assim artista figura pública você pode utilizar essa parte aqui e você clica lá escolhe por exemplo empreendedor empresário o que seja então sinta a vontade para mexer e fazer da melhor forma possível isso aqui não tem nenhum critério específico tá mas você precisa colocar um nome possa ser que esse nome já tenha então é interessante que você nome e sobrenome ou titularize como corretor de imóveis mas a gente vai falar sobre esses detalhes de nome um pouquinho mais lá na frente quando eu passei aqui às vezes ele te dá para você confirmar mas isso aqui é muito intuitivo é só você ler para você colocar aqui e marcar para que você possa avançar e aqui a gente vai para o sobre a gente vai começar a preencher as informações adicione uma descrição e um site para melhorar a classificação da sua página nos resultados de busca tá todas essas informações aqui vai te ajudar na busca realmente quando a pessoa for te procurar lá aqui ele fala uma descrição rápida adicione uma frase para que as pessoas saibam sobre o que é a sua página isso ajudará a fazer com que elas sejam exibidas nos resultados de buscas corretos você poderá adicionar mais detalhes nas configurações da página tá então todos esses campos aqui você tem que levar em consideração porque eles são importantes se está aí você precisa preencher um outro detalhe importante quando a gente vai falar desse link aqui né observa que eu coloquei aqui ó Delusio corretor de imóveis aqui muitas pessoas elas fazem isso aqui muito errado é algo simples mas que influencia bastante na busca da tua fanpage é interessante que esse link aqui ó que você vai inserir seja exatamente o mesmo que é o nome da sua fanpage porque algumas pessoas elas buscam ali pelo campo de pesquisa do facebook outras digitam facebook barra o nome da tua fanpage então das duas formas ela pode te encontrar e a melhor forma pra você fazer seria colocar exatamente igual às vezes já vai ter aquele nome então você pode botar oficial ou a cidade use tua criatividade porém é muito interessante que você consiga colocar o mesmo nome do link aqui embaixo isso aqui não precisa ser exatamente igual mas é interessante que fique igual vamos pra opção de foto aqui eu vou mostrar alguns tipos de fotos que eu sugiro que você utilize a foto vai te vender muito então é preciso que você tenha uma foto com qualidade uma foto que passe credibilidade e empatia a você não precisa ser aquela foto séria uma foto de paletó gravata aquela foto que a gente tira pra botar na carteirinha do Crest não não precisa eu já vi até vários corretores que utilizam essas fotos nas suas fanpages e fica realmente muito sei lá muito formal até demais e as pessoas acabam não se conectando a gente tá falando de marketing digital de trabalhar nosso posicionamento e pessoas se conectam com pessoas então você precisa criar uma imagem que seja apresentável que você e a pessoa tenha uma empatia com você tá então eu botei alguns exemplos aqui se você puder tirar em estúdio é muito bom se você tiver uma câmera boa você pode trabalhar iluminação e tirar com seu próprio celular no caso da sua câmera hoje as câmeras tiram foto em full hd então é só você ver um lugar que tenha um fundo branco se não tiver fundo branco você pode tirar numa obra até pra mostrar que você é um corretor que tá ali sempre trabalhando enfim mas precisa ser uma foto que passe credibilidade e empatia a pessoa pra que você tamanho da foto o tamanho da foto eu peguei essa imagem aqui pra que você entenda o tamanho dela ele tem esse tamanho aqui de 152 por 152 dependendo de onde ele vai ser exibido ele vai mudar isso aqui porém o facebook ele vai adaptar esse tamanho então como a gente tá falando de algo que a gente vai fazer sem precisar usar programa nenhum a gente vai utilizar aqui o paint que é um programa que já tem no computador e você na verdade você vai pegar e você vai cortar de uma forma que se encaixe dentro daquele quadrado você não vai colocar o tamanho até porque senão a gente tinha que usar photoshop e outras ferramentas eu vou abrir aqui e vou fazer pra você entender o que eu quero te dizer paint todo computador tem isso vou pegar essa foto como exemplo e aí eu vou chegar aqui nessa foto e vou fazer uma seleção de uma forma deixa eu diminuir aqui o zoom de uma forma que se encaixe eu não tenho como botar a metragem aqui mas eu vou olhar aqui a minha imagem e vou entender que ela é quadrada ela é 52 por 52 então ela tem todos os lados exatamente iguais então vou fazer algo bem semelhante a isso porque se não encaixar exatamente igual ele vai adaptar então é bom que você deixe até uma margem de erro você vai clicar aqui no botão selecionar clica deixa uma margem de erro então não precisa ficar exatamente assim quadrado puxa um pouquinho e clica aqui em cortar automaticamente cortou você vem aqui salvar como já está em png você pode salvar png ou jpeg que tem uma qualidade um pouquinho melhor no caso para o facebook então salvei pronto vou voltar aqui para o meu slide e aí você vem aqui seleciona do seu computador se você tiver em algum site isso você pode importar também você seleciona e automaticamente ele vai adaptar essa foto aqui dentro para você estar achando de uma forma mais rápida não precisa ir clicar e buscar enfim isso aqui é só para facilitar realmente a busca público preferido para a página define o público com o qual você mais gosta de se conectar qualquer pessoa poderá encontrar a sua página mas faremos o possível para exibir para as pessoas mais relevantes para você então já disse tudo aqui não preciso nem explicar porém um detalhe importante é que quando você define isso aqui quando você for fazer qualquer campanha ele vai usar essa referência aqui para já deixar pré-configurado o teu público então se você configura aqui você já está meio caminho andado quando você fazer uma campanha porém você pode alterar tranquilamente mas é interessante que você configure alguns pontos que eu vou colocar aqui é interessante que você adicione aqui a média de idade que você segmente bem todos aqui sempre eu deixo todos interesses você pode botar casa apartamento você pode colocar pessoas interessadas em casar seja criativo entenda seu público e adicione aqui idioma eu não coloco porque algumas pessoas elas acabam não colocando ou colocando errado o idioma então se você colocar aqui português a pessoa mudou por algum motivo porque enfim por algum detalhe específico você vai perder essa pessoa então eu não coloco idioma sobre o que eu comentei nome do perfil observa que o nome do perfil é delusio corretor de imóveis e aqui a gente tem arroba delusio corretor de imóveis então observa que aqui no link facebook barra delusio corretor de imóveis então a busca fica mais fácil e se você observar aqui se a pessoa buscar por aqui também ela vai encontrar de qualquer uma das duas formas outra questão importante que você vai precisar configurar dentro da tua página é a chamada pra ação se você não disser o que o teu cliente precisa fazer ele não vai fazer é um fato então não adianta você colocar um link aqui ou em algum lugar e não dizer clique aqui para isso então você vai clicar nesse botão logo após vai abrir essa tela onde isso aqui é o que é a chamada pra ação isso aqui é muito forte é simples mas é forte funciona a depender da chamada pra ação o teu cliente clica o teu cliente assiste teu vídeo o teu cliente baixa o teu material então por exemplo se você a intenção é cadastrar as informações do seu cliente você marca cadastrar mas se a intenção é o vídeo você pode marcar aqui o vídeo então escolhe o que é a tua chamada pra ação e marca aqui logo após ele vai te pedir o site por exemplo cadastro geralmente ele sempre vai pedir o link se é o vídeo o link do teu vídeo então você clica aqui coloca a tua informação criar tá pronto é muito simples ele mostra aqui ó se você clicar aqui nessas opções ele vai te mostrar porque ele mostra de uma forma diferente nos iPhones e Androids então ele vai mostrar exatamente como é que vai ficar lá também próxima coisa que você vai precisar fazer é criar uma imagem no caso no programa que eu te passei e você vai carregar essa imagem aqui é muito interessante deixa eu ver se eu coloquei não que a sua imagem tem uma seta direcionada pra esse botão aqui tá porque se você colocar o botão e você não direcionar na sua imagem principal o cara dificilmente vai clicar nisso aí então você pode colocar aqui ó eu vou mostrar depois no final mas você pode colocar como investir em imóveis na planta certo e bota uma setinha e entrega esse conteúdo aqui não coloca nada veja mais imóveis entrega um conteúdo relevante pra ele tá a próxima opção você já pode fazendo isso você vai convidar seus amigos tá pra curtir a página uma função interessante que tem que ser feita manualmente mesmo todos os amigos você pode vir aqui convidando é importante como eu sempre falo e falo nos meus treinamentos você tem que segmentar não adianta você convidar 10, 20 amigos que não vão comprar de você tá se é interessante você ter seus amigos porque eles vão entender que você é corretor de imóveis vai te indicar e se gostar do teu trabalho até pode ir lá na frente comprar mas uma ferramenta interessante que a gente tem aqui além de buscar os amigos você pode procurar também por cidade e por grupos tá então por exemplo você que você tem um grupo aí de vendas ou feirão de imóveis e esse grupo tem pessoas interessadas em comprar então você pode marcar essa opção e vir convidando tá isso ajuda a pessoa quando ela é marcada ela recebe uma notificação nessa bolinha aqui e muito provavelmente ela curta a tua página isso vai ajudar inicialmente a gente finaliza por aqui acredito que que já deu pra você ter uma noção de como criar sua página no facebook e criar também uma fanpage eu vou só mostrar aqui como ficou a minha fanpage aqui foi a imagem que eu criei bem simples mas você pode tá diversificando aí observa que eu botei uma setinha aqui até meio inibida mas você pode aumentar essa seta e olha que a pessoa vai clicar aqui deixa eu ver se eu linkei na verdade eu tô dentro da minha fanpage então não tá indo mas finaliza aqui espero que você tenha gostado faz os comentários aqui embaixo dúvidas sugestões estamos abertos a sempre melhorar o nosso conteúdo pra que a gente consiga levar transformação pra o nosso mercado um abraço e até o próximo vídeo